No artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura das atas das reuniões anteriores, considerando-as por aprovadas e solicita suas subscrições. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber e discutir e votar a proposição da comissão. O presidente se informa o recebendo a seguinte correspondência. Oficio encaminhado pelo portal Fale com as Comissões, senhor Samuel Campos Ferreira, cidadão encaminhando pedido de ajuda para a situação de insegurança vivida por moradores do município de Botelho e região. Senhor Richardson Pablo de Oliveira, cidadão encaminhando manifestação favorável à aprovação do PLC 69 de 2017, que trata da promoção por termos de serviço dos policiais militares. Cidadão que prefere não se identificar encaminhando denúncias sobre o não pagamento diário aos policiais militares lotados a 10 segundos RPM e na 8ª RPM, solicitando a averiguação pela comissão. Agente penitenciário que prefere não se identificar informando sobre a apreensão dos agentes em virtude da ausência de renovação dos contratos de trabalho. Oficio do senhor Rodrigo Cabreira de Matos, presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, manifestando o apoio referido à Câmara para a instalação da CPI para investigar a situação que se encontra o IPSM, pois os policiais militares do município estão sem atendimento devido à falta de repasse do governo do Estado. Oficio dos vereadores da Câmara Municipal de Tambacuri encaminhando informações sobre a transferência das instalações de uma escola municipal para a propriedade privada, decorrendo a invasão, o que tem provocado acirramento dos ânimos e ameaças, solicitando a intervenção desta comissão. Oficio da senhora Paula Maria Nasser Cury, subsecretária de assessoria técnico-legislativa da Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos, número 7.183, de autoria de ex-deputado, informando que, conforme a deliberação da Câmara de Orçamento e Finanças do Governo do Estado, ocorrida em 15 de maio de 2017, foi aprovada a regularização do pagamento de todas as vantagens pessoais e de ajuda de curso em atraso da PMG, com exceção de férias-prêmios, a ser pago em parcelas mensais de R$ 8 milhões, a partir da folha de maio de 2017. O que vem ocorrendo. R$ 7.579, de 2017, de autoria deste deputado, informando que, no momento, o CERST-Senate não tem previsão da abertura de uma vagas para inscrição do programa CNH Social. R$ 9.100, de 2017, de autoria deste deputado, e o deputado João Leite, informando que todos os casos de desejo de função e assédio moral no âmbito da Secretaria de Administração Regional são imediatamente encaminhados aos setores responsáveis para a devida apuração e que, quando necessário, são adotadas as providências para a correção de eventuais desejos de função, bem como aplicadas as sanções legais, quando comprovada a ocorrência de assédio. R$ 9.109, de 2017, de autoria deste deputado, deputado João Leite, informando que, com relação ao encaminhamento de emenda ao projeto de lei nº 4148, para garantir a prorrogação dos contratos temporais dos agentes penitenciários e sós educativos contratados no Estado, e que os dispositivos foram declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça. R$ 9.433, de autoria do deputado Cabo Júlio, informando que os pedidos para que os militares que forem reconvocados tenham direito à promoção ao posto ou à graduação imediata após cinco anos de reconvocação, e que, para o curso de habilitação de oficiais, possa permitir a promoção até o posto de coronel, da ativa não pode ser atendido, pois ofende o princípio da legalidade. O fez o senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica de Ativa, da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais, prestando informações relativas aos requerimentos. R$ 5.597, de autoria do deputado, informando que, no ano de 2017, a fração PM de Engenheiro Navarro teve o seu efetivo ampliado, com o recebimento de mais um policial militar, e que há previsão, por hora, de liberação de novas viaturas para a referida fração PM, com relação ao colete balístico, informando que o destacamento dispõe de recursos logísticos satisfatórios. R$ 7.598, de autoria do deputado, informando que, no ano de 2017, a fração PM de Lagos de Espada teve o seu efetivo ampliado, com o recebimento de mais um policial militar, e que não há previsão, por hora, de liberação de novas viaturas para a referida fração, com relação ao colete balístico, informando que o destacamento dispõe de recursos logísticos satisfatórios. R$ 7.600, de 2017, de autoria do deputado, informando que, por hora, não é possível atender o pedido de viatura no município de Juramento, mas que o pleito ficará registrado para a futura reavaliação. R$ 7.602, de autoria do deputado, destes, informando que, por hora, não é possível atender o pedido de viatura no município de Josenópolis. R$ 7.609, de autoria do deputado, informando que, no ano de 2017, a fração PM de IBA teve o seu efetivo ampliado, com recebimento de mais dois policiais militares, que não há previsão, por hora, de liberação de novas viaturas para a referida fração. R$ 7.619, de autoria do deputado, informando que, por hora, não é possível atender o pedido de viatura para um município de Rubelito. O pedido ficará registrado para a futura reavaliação. R$ 7.621, de 2017, de autoria do deputado, informando que, no ano de 2017, a fração PM de Ponto Chico teve o seu efetivo ampliado, com recebimento de mais três policiais militares, e que não há previsão, por hora, de liberação de novas viaturas para a referida fração PM, com relação a coletes balísticos. Informam que o destacamento dispõe de recursos logísticos satisfatórios. R$ 7.627, de autoria do deputado, informando que, por hora, não há previsão para determinar o aumento efetivo e o recebimento de armamento com devido credenciamento dos policiais militares no município de Luislândia, com relação à disponibilização de munição e coletes. Informam que o destacamento dispõe de recursos logísticos satisfatórios. De autoria do deputado, informando que, no mês de abril de 2017, a fração PM de Cônico Marinho teve o seu efetivo ampliado, com recebimento de mais dois policiais militares, que não há previsão, por hora, de liberação de novas viaturas. R$ 7.871, de autoria do deputado, informando que, no ano de 2017, a fração PM de Marmonas teve o seu efetivo ampliado, com recebimento de mais três policiais, e que não há previsão, por hora, de liberação de novas viaturas. O fez o senhor Márcio Lopes Rodrigues, delegado-geral de Polícia Civil de Minas Gerais, prestando informações relativo ao requerimento no 9.117, 9.107 de 2017, formando que o recebimento de pedido de providência para apuração da agressão sofrida por mulheres da colônia de Ranceniza, conforme o boletim de ocorrência, e seu encaminhamento à terceira delegacia de Polícia Civil Centro, que possui atribuição para adoção das providências cabíveis. O fez o senhor Antônio Sérgio Toné, Procurador-Geral de Justiça, do Ministério Público, prestando informação relativo ao requerimento 9.210 de 2017, de autoridade do deputado, informando que o pedido de providência para que sejam apurados os fatos expostos pela senhora Mônica Abril, na 17ª reunião ordinária desta comissão, foram encaminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa, Justiça e Defesa dos Direitos Humanos, para conhecimento e providência. O fez o senhor Mauro Matias, chefe de gabinete da Câmara Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento. Número 9.221 de 2017, de autoridade do deputado, informando que para alteração do nome do elevado Helena Greco, para o elevado Castelo Branco, é necessária apresentação de novo para o projeto de lei. O ofício do senhor Herberto José Almeida Carneiro, Hebert, o presidente se corrija aqui porque a escrita vê errada, Hebert José de Almeida Carneiro, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.753, de autoridade do deputado, informando que o órgão especial do TJ modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da ação direta de inconstitucionalidade da lei 18.175 de 2009, de sorte a convalidar os contratos celebrados até 26 de abril de 2017, pelo prazo de 250 dias, ou seja, até 31 de dezembro de 2017. Passa-se a segunda fase do dia, compreendo a discussão e votação de proposições que dispensam a apresentação do plenário. A presidência passa a presidência do trabalho ao vice-presidente da comissão, considerando requerimentos de autoria desse deputado. Requerimentos nº 10.266 e 10.395, de 2018, em turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues, em votação dos requerimentos, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se acham, aprovados os requerimentos, e retorna a presidência ao presidente da comissão, o deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase do dia, compreendo o recebimento, compreendo o recebimento da discussão e votação de proposições. Sobre a mesa, requerimento do deputado Antônio Leirinho, do PSB, deputado que subscreve, requer a vossa reação dos serviços regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública, para debater a situação de segurança pública do município de Uberaba. A presidência deixa de receber o requerimento, considerando que, em data de 6 de 11 de 2017, foi aprovado o requerimento de autoria desse deputado, deputado João Leite, que também solicitou o debate de audiência pública, requerimento já aprovado. Deixa de receber o requerimento do deputado Antônio Leirinho. Cadê o requerimento que eu pedi à Laura, o último, para assinar? Posso ler os meus? Enquanto você... A presidência passa a palavra ao deputado João Leite. Senhor presidente, senhor deputado Cabo Júlio, gostaria de apresentar os requerimentos. Primeiro de visita ao procurador-geral de Justiça, doutor Antônio Sérgio Toné, para tratar de assunto correlato à instituição da colaboração premiada do Ministério Público Estadual. O segundo, solicitando ao senhor João Altarsílio Silva Neto informações a respeito da colaboração premiada realizada no âmbito da Polícia Civil. Terceiro, requerimento, solicitando ao secretário de Estado de Segurança Pública, Sérgio Barbosa Menezes, para que informe a relação de visitas recebidas pelo detento Marcos Valécio Fernandes de Souza no período de sua detenção na Penitenciária Nelson Gria. Também, para o coordenador do programa Novos Rums, para que informe a relação de visitas recebidas pelo detento Marcos Valécio Fernandes de Souza no período de sua detenção na Pacta Santa Luzia. Também, que seja informado a respeito do Instituto da Colaboração Premiada realizada no âmbito da Polícia Civil, ao procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Toné. São esses os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, os deputados com a própria permaneçam com 50. Aprovado. A presidência passa a presença dos trabalhos ao vice-presidente da comissão, considerando requerimentos de autoria desde o deputado e do deputado João Leite. Vou suspender por um minuto aqui a reunião, para a gente falar. O decremento dos deputados que subscrevem requer de vossa excelência e com o amparo inafastável na garantia do exercício do direito de petição e diante da função fiscalizadora do Poder Legislativo, que sejam convidados para comparecer à comissão o coronel BM, corregidor do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, Marcos José Tiburzo de Lima, e o capitão BM, Luiz Frederico Parreiro Pascoal, terem vista a instauração de inquérito policial militar à portaria 168-2018, em fase do número 119-726-2008, segundo sargento Alexandre Rodrigues, por participar de reunião, como cidadão e presidente da Escobom, Associação Representativa dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militares. Esse é o primeiro requerimento. Em votação, requerimento, deputados, esse é o do, está convidado, não é? Convidado. Em votação, requerimento, deputados favoráveis permaneçam como se acham, aprovados, por unanimidade. O segundo requerimento, os deputados que subscrevem, deputado que subscreve requer de vossa excelência ser realizada audiência da Comissão de Segurança do Público para debater e solicitar as providências necessárias, faça a possibilidade de interrupção do fornecimento de alimentos a pelo menos 30 penitenciários do Estado, em virtude da falta de pagamento aos então fornecedores. Saliente-se que, apesar das prerrogativas da administração pública em relação ao contrato administrativo, há que se observar que o presente caso desrespeito às pessoas custodiadas, ou seja, abrange a responsabilidade civil do Estado, que é sempre objetivo em responder pela integridade física e moral dos detentos. é o que informa o artigo 5º, inciso 49, da Constituição Federal. É assegurado aos presos o direito à integridade física e moral. Contudo, no dia 7 de março de 2018, durante a entrevista concedida à Rata Tchaia, Gil César dos Santos, o pre-intendente da Falcão Alimentos, informou que todas as pequenas cantinas que fornecem alimentos para os presídios de Minas Gerais estão perpassando por dificuldades financeiras em decorrência da inadimplência do Estado. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se acham aprovados por unanimidade. Vossa Excelência tem a palavra. Outro requerimento. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência intervenção de mentais seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater o Decreto 47.368, de 6 de 2 de 2018, que determina o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, o credenciamento e a contratação de pessoas jurídicas e de direito privado para o exercício de atividade de vistoria veicular. Empresas credenciadas em vistoria de veículos, empresas de tecnologia da informação, empresas de controle e qualidade, visando a operação das vistoria e identificação veicular, salienta-se que, inicialmente, que a Constituição dos Estados Unidos Gerais, em seu artigo 139.63, incumbe privativamente à Polícia Civil, órgão permanente do Poder Público, as atividades pertinentes ao registro e licenciamento de veículo, automotor e habilitação de condutor. No mesmo sentido, a Lei Complementar 129, que contém a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, além de atribuir ao DETRAN, órgão executivo de trânsito, as atividades de serviço relativas ao registro e licenciamento de veículo, motor, diz que cabe ao policial civil exercer as funções pertinentes à mencionada competência. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. O outro requerimento, o deputado que subscreve, requer de vossa lença e realizado a agência pública da Comissão de Segurança Pública para debater o empenho de policiais militares dispensados por motivo de saúde, temporário ou definitivamente, em setores do CROP, para atendimento de eventuais ocorrências, no âmbito do 9º BPM, sediado em Barbacena. Noticia-se que a escala de policiais militares, fardados, mas sem coletes à prova de bala e armamento, ou melhor, sem coletes e sem arma, pois assim dispensado pela Junta Médica, embora sob o significativo de estar exercendo atividade interna, fato é que encontre-se em setores com acesso ao público, exposto a riscos. Assim, diante da gravidade exposto, solicito a aprovação do requerimento. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. O outro requerimento, requer que vossa lença seja, conforme o regimento interno, realizado visita da Comissão de Segurança Pública à Secretaria de Estado de Segurança Pública no município de Belo Horizonte para tratar de emenda parlamentar indicada através do ofício 0976-2017, um valor de R$ 1 milhão, destinado à aquisição de kits compostos, televisão, geladeira, fogão e micro-ondas, para os 200 destacamentos da Polícia Militar de Minas Gerais. Visita da Comissão. De quem é a emenda? Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Os demais requerimentos, pedido de providência. Seja encaminhado ao governador do Estado para que seja destinada a nova viatura de grande porte e compartimento de segurança por um município de Montespaixo. Segundo requerimento, pedido de providência que seja encaminhado o reforço do efetivo policial realizado de melhorias do imóveis, onde estará o destacamento do município de Ubaí. Outro requerimento, pedido de providência para que determine a realização de obras necessárias à reforma do destacamento sediado no município de Santo Antônio do Retiro. Outro requerimento, pedido de providência para que seja destinada de imediato uma viatura de grande porte e com compartimento de segurança no município de Botelhos. Pedido de providência para que seja retirada, reiterada a determinação de apuração de suposta arbitrariedade praticada pelo comandante do 13º BPM, em face do cabo PM Alfred Eustaque Ferreira. Como mencionado no requerimento 7.769 de 2017, aprovado nesta comissão, o militar alega ter sido punido com extremo excesso, uma vez que o comando teria transformado suas transições plenárias, inicialmente imputadas no conceito leve, em grave, de forma arbitrária, sem obedecer o seu amplo direito à defesa e do contraditório. Outro requerimento, pedido de providência para que determinar que Talita Leitão da Silva, março de 1455.369 de 2017, após a conclusão do curso de formação policial previsto para o ano de 21 de março de 2018, seja designada a ocupar cargo no município de Belo Horizonte ou em respectiva região metropolitana, tendo em vista ser casada com o policial militar Francisco Ribeiro Barbosa, terceiro sargento PM, número 159-280, disto certo, lotado no vigésimo segundo BPM. Outro requerimento, seja realizada audiência pública dessa comissão para debater a situação dos servidores administrativos do sistema prisional e sociocatório, especialmente a quem se refere a denúncias de prática de assédio moral e a perseguição contra esses servidores, bem como o descumprimento do acordo estabelecido entre as categorias do governo do Estado no ano de 2015 para a regulamentação de carreira e organização de cargo horário desses servidores. Audiência pública. Ok? Acabou? Não. Outro requerimento, seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater e solicitar as providências caber e faça a situação de abandono do imóvel do então sediado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte do DENIT, uma vez que desocupado desde 2013, tornou-se um local de ocorrência de crimes, principalmente de furtos e danos ao patrimônio. Um vídeo feito e divulgado pelo professor Rafael de Lima Vieira, de 43 anos, que é síndico de um prédio em frente, mostra um casal saindo do prédio com a plena luz do dia carregando uma janela. Estou aqui no edifício do DENIT, onde existe literalmente uma invasão, pessoas invadindo a toda hora, retirando coisas. Acabo de flagrar nesse momento uma pessoa saindo pela porta, nesse exato momento. Eles acabaram com o pedido, eles acabaram com o prédio, que está totalmente depenado, denuncia o professor em seu vídeo. Esse prédio é um prédio, o vídeo circulou pela internet, é um prédio aqui na Avenida Prudente de Moraes, numa região nobre de Belo Horizonte, e que é um cidadão, um espírito republicano, um espírito consciente do exercício de cidadania, fez o vídeo, fez a denúncia, é gravíssimo. O prédio poderia estar ocupado, inclusive, por batalhões da Polícia Militar, por delegacias regionais da Polícia Civil, o prédio poderia estar sendo utilizado por diversos órgãos públicos, tanto estaduais, deputado João Leite, quanto municipais, e se encontra deteriorando e sendo invadido a todo momento. Um lugar muito bem, eu diria, localizado, e que, ao meu ver, com a audiência pública da comissão, nós podemos propor oficialmente para que a União possa fazer a cessão desse prédio a uma unidade policial, seja da Polícia Civil ou Polícia Militar. Tenho certeza que o cidadão de Belo Horizonte ficaria muito grato, principalmente pela conservação do imóvel, quer seja do município, Estado, a União, é patrimônio público, portanto, pertence ao povo brasileiro, aqui no nosso caso, especialmente ao Belo Horizonte, que está convivendo. Outro requerimento seja encaminhado ao governador do Estado e à Polícia Civil o pedido de providência para que seja determinada a recomposição do efetivo policial no município de Monte Carmelo, inclusive com a designação de delegado de polícia, de modo a minimizar os reflexos do plantão regionalizado. Outro requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Segurança por pedido de providência para que seja executado com a maior brevidade possível emenda parlamentar indicada por ex-deputado por meio de ofício 976, no valor de R$ 1 milhão, cuja finalidade é a aquisição de kits compostos de televisão, geladeira, fogão e micro-ondas destinada a 200 destacamentos da Polícia Militar de Minas Gerais abrangidos pela 8ª, 11ª, 12ª e 15ª RPM. Salienta-se que a emenda indicada acima habilitada na execução orçamentária referente ao ano 2017 tem por objeto convencionada a compra de utensílios essenciais à rotina de trabalho dos policiais militares que cumprem jornadas que exigem dedicação integral. Continuem muitas vezes distantes de seus domicílios. A Política Estadual de Segurança Pública visa dentro de seus objetivos aumentar a produtividade do serviço de segurança o que será alcançado com a promoção de um ambiente de trabalho salubre equipado que propicie bem-estar especialmente aos servidores dedicados a essa função. Agora aqui é um pedido para que seja executada com brevidade. Outro requerimento deputado que subscreve é que a de vossa excelência seja encaminhada ao governador de Estado e a secretária de Estado de planejamento de gestão pedido de providência para determinar imediato a transferência dos valores devidos ao IPSM a aproximadamente 3 bilhões de reais tendo em vista os reflexos já sentidos pelos policiais militares bombeiros militares em exercícios nos diversos municípios mineiros. Outro requerimento pedido de providência para determinar o aumento efetivo policial e a destinação de novas viaturas de grande porte e compartimento de segurança ao município de Alvinópolis. Outro requerimento pedido de providência para que sejam destinados novos coletes à prova de bala bem como armamentos longos ao destacamento do município de Dom Silvério. Pedido de providência para determinar o aumento efetivo policial assim como a destinação de armamento longo e novas viaturas de grande porte com compartimento de segurança ao destacamento de Santa Cruz do Escalvado. Outro requerimento pedido de providência para determinar o aumento efetivo policial assim como a destinação de armamento longo e novas viaturas de grande porte e com compartimento de segurança ao destacamento do município de Piedade de Ponte Nova. Outro requerimento pedido de providência para que sejam destinados a armamentos e novas viaturas de grande porte com compartimento de segurança para o município de Rio Caso. Outro requerimento, pedido por evidência para determinar o aumento efetivo no município de São Pedro dos Ferros, assim como também viaturas de grande porte. Pedido por evidência para a destinação de novas viaturas, compartimentos de segurança para o município de Raul Soares. Pedido por evidência para determinar o aumento efetivo policial no município de Vermelho Novo, assim destinado também a armamentos longos ao destacamento local. Pedido por evidência para que determina o aumento efetivo do município de Bom Jesus do Galho, assim também destinado a armamentos longos e novas viaturas. Pedido por evidência para o município de Pingo d'Água, requer ainda que os policiais-meitados sejam credenciados ao uso do respectivo armamento. Pedido por evidência para que sejam destinados a armamento, bem como viaturas de compartimento de segurança ao município de Varja Alegre. Pedido por evidência para que sejam destinados novas viaturas com compartimento de segurança ao município de Piracicaba. Pedido por evidência para que sejam, para que determine o aumento efetivo ao município de Alto Caparaó, Alto de Equitibá e Caparaó, assim como a disponibilização de viaturas de grande porte e compartimento de segurança. Nos ofícios 011-2018, encaminhado a ex-parlamentar pelos vereadores da Câmara Municipal de Mencionadas Cidades, a população local tem sofrido com a falta de policiamento, principalmente no período noturno, quando o índice de furto e roubo nas áreas urbanas e rural é ainda mais elevado. Portanto, é o pedido de providência. Por fim, senhor presidente, o último... Deixa eu só votar isso, por enquanto, enquanto a vossa excelência pega. Em votação, os requerimentos, um a um, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Vossa excelência tem a palavra. O último requerimento, chegou aqui também em tempo hábil, o deputado que subscreve requer de vossa excelência, e eu gostaria que a consultoria pudesse subscrever, o deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja realizada a audiência pública para apurar, em tese, as denúncias de perseguição e assédio moral em desfavor da perita criminal Valéria Rosalina Dias Santos, Máspio 443-602-7, perita criminal lotada no setor de sexologia do Instituto Médio Legal. A atual servidora vem sendo transferida constantemente para diversas delegacias ao longo da sua carreira, uma pessoa que tem doutorado em biologia, com ênfase em DNA, e vem sendo perseguida com constantes transferências por parte da chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Não é possível que os servidores sejam afetados de forma tão grave sob o aspecto psicológico, principalmente sob o aspecto psicológico, perseguidos, retaliados por um longo período sem que haja por parte da instituição uma isenção, uma apuração dos fatos. Portanto, a servidora Valéria Rosalina Dias é Santos, Máspio 443-602-2017, para que a gente possa aqui, inclusive, conclamar os sindicatos dos períodos da Polícia Civil, os sindicatos, o Sindipol, para que, em audiência pública, esse assédio moral, conforme lei de autoria deste deputado, que trata da Lei Complementar 116 de 2011, possa ser cobrado. Infelizmente, o assédio moral é uma prática que ocorre no âmbito das instituições públicas de forma velada, de forma escamuteada, sorrateira, sem que o próprio servidor consiga, de fato, conseguir provas, eu diria, mais claras dessa perseguição. Normalmente acontece com transferências, com uma destinação de uma função diferente daquela que ele foi concursado, que ele fez o concurso. Portanto, eu acho muito grave. A pessoa se encontra a todo momento buscando via atestado médico, porque não aguenta a pressão psicológica, e a chefia da Polícia Civil não toma providência em relação a esses fatos. Portanto, considero grave. A Comissão de Segurança Pública não pode ficar omisso, e, para tal, requeremos a audiência pública para convidar as autoridades, conforme anexo. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Mais algum requerimento, deputado? Retorna à presidência o deputado Sérgio Rodrigues. Ok. A presidência passa a palavra ao deputado João Leite para a leitura do relatório de visita da comissão ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Vácio Sérgio tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado, antes, rapidamente, Sr. Presidente, só para citar a presença dos servidores, aqui no plenário da Comissão de Segurança Pública, e a cobrança. 20 dias sem diálogo. Administrativos do sistema socioeducativo em greve. Administrativos do sistema prisional em greve. Cumpra o acordo. Socorro. Greve. Sr. Governador, honra o compromisso. Cumpra o nosso acordo. Nós queremos dar voz, então, a esses servidores que vêm à Assembleia Legislativa reclamar de um governo que dizia que ou viria para governar. E parece que tem 20 dias que esse governo não ouve nada. Não ouve os servidores públicos que cumprem jornadas tão importantes no setor estratégico para a população de Minas Gerais. Parabéns aos servidores pela luta. Passo a fazer a leitura do relatório da visita da Comissão de Segurança Pública, atendendo o requerimento dos deputados Sargento Rodrigo João Leite e Coronel Piscinini. A Comissão de Segurança Pública visitou, em 5 de 2 de 2018, o Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais, participaram da visita os deputados Sargento Rodrigues, presidente da comissão, o deputado Cabo Júlio, vice-presidente da comissão, e o deputado João Leite, acompanhado ainda a visita, o deputado federal subtenente Gonzaga e vários dirigentes de entidades representativas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. A visita à sede do IPSM foi um desdobramento da audiência pública em que se demateu o repasso das contribuições patronais e dos segurados policiais e bombeiros militares do Instituto. O diretor da entidade, Coronel Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, recebeu os parlamentares na entrada do edifício sede do IPSM e os convidou para a reunião do seu gabinete. Porém, não foi autorizado a participação nessa reunião de dirigentes e entidades representativas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Tais lideranças insistiram em ter acesso às dependências do órgão para acompanhar a visita. A entrada foi novamente desautorizada e, após entendimentos entre as partes, as conversações com a comissão e convidados ocorreram na calçada do Instituto para que todos acompanhassem a discussão. Em seguida, a situação financeira do IPSM foi exposta aos deputados da Comissão de Segurança Pública e convidados. Segundo o diretor, a dívida do Estado para a Constituição de Previdência dos Servidores Militares chega próximo a R$ 2,9 bilhões, conforme quadro abaixo. Do exame do quadro, observa-se que a maior parte dos créditos, cerca de 66%, refere-se a contribuições patronais em atraso, o que, segundo o diretor do Instituto, vem ocorrendo desde outubro de 2016. O restante, cerca de 34%, é oriundo de dívidas antigas com a Previdência dos Militares, que o Estado comprometeu-se a equalizar com investimentos no Fundo Estadual, que visa conceder financiamentos para assistência à habitação de servidores militares do Estado de Minas Gerais que sejam segurados do IPSM. De acordo com o coronel Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, pagamentos de serviços de saúde conveniados para o Instituto estão em atraso desde outubro de 2017. O diretor reconheceu que muitos militares estão tendo problemas em sua assistência à saúde, principalmente no interior do Estado, mas informou que o número de estabelecimentos de saúde que cortaram formalmente o convênio com órgão é baixo, e nenhum deles de Belo Horizonte. O diretor entregou à comissão uma relação de credenciados junto ao Instituto que formalizaram a suspensão de atendimento aos segurados anexa a este relatório. Entretanto, o deputado Sargento Rodrigues assaltou que o número de descredenciamento formal não revela a dimensão do problema, já que, segundo ele, muitos serviços teriam suspendido o atendimento, mas não formalizado o descredenciamento. A afirmação foi endossada por diversos representantes dos segurados. Segundo o presidente da Associação dos Profissionais de Segurança Pública do Sul de Minas, Cabo Alberto Dias Valério, somente em Varginha, cerca de 3 mil militares, entre ativos e aposentados, suas famílias já estariam com assistência médica comprometida pela recurso de atendimento de serviços conveniais. O diretor do IPSM frisou que todas as informações acerca do problema têm sido repassadas sistematicamente ao comando da Polícia Militar e à área financeira do Estado, desde sua posse, em 13 de novembro do ano passado. Disse ainda que, sob o ponto de vista de gestão, têm realizado esforços para realizar mais rapidamente os pagamentos dos convênios, logo que são disponibilizados os recursos pelo Estado. Por fim, disse que não tinha ainda um cronograma de reembolso, mas anunciou que o Instituto pagaria os atrasados do mês de outubro, dentro de dois dias. Conclusão, o deputado Sargento Rodrigues diz que a situação financeira apresentada é pior que a esperada e defendeu a realização de uma nova audiência pública na Assembleia para ouvir representantes do governo acerca da situação. Ele lamentou ainda os possíveis prejuízos ao atendimento à saúde de 225 mil segurados do Instituto. Ao final do encontro, parlamentares e lideranças realizaram um ato público contra os problemas apresentados, como a caminhada até o Palácio da Liberdade. É esse o relatório, senhor presidente, e também, senhor vice-presidente, deputado Cabo Júlio. Eu queria, antes de anunciar a aprovação do relatório, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, agradecer ao deputado João Leite por ter nos acompanhado lá nesta visita ao IPSM. Nós constatamos, deputado João Leite, eu não sei se foi anexada aí as planilhas nesse relatório, o desvio para o Caixa Único é da ordem de 2,9 bilhões de reais, ou seja, quase 3 bilhões do IPSM que foram desviados de forma criminosa para o Caixa Único. E aqui está, seria até bom a gente fazer uma foto aqui, pedir à nossa repórter fotográfica que pudesse dar um enfoque aqui bem nessa foto para que todos que estão nos acompanhando através do YouTube e agora pela TV Assembleia possam ver a dimensão desse estrago que foi feito até o presente momento, deputado João Leite, no IPSM. Vossa Excelência discriminou aqui, no relatório de Vossa Excelência, os dados, é bom deixar claro, foram repassados pelo coronel Vinícius Rodrigues, que é o diretor-geral do IPSM. E aqui está, saldo devedor do Tesouro, Lei 17.949, de 2008, que cria o Fundo de Apoio Habitacional aos militares do Estado de Minas Gerais e da outra providência, 970 milhões, ou seja, quase um bilhão de reais. Essa quantia, deputado João Leite, deixou de ser repassada a partir de março de 2015, ou seja, no terceiro mês de governo, no atual do governo PT e Minas Gerais. E, alguns eu já vi, algumas críticas dizendo o seguinte, olha, o governo passado, como eles gostam muito de se referir, o governo tucano, o governo tucano não tinha essas perseguições, não. Tinha, não. Servidor não era perseguido igual era perseguido durante esse governo, não, porque a perseguição desse governo é implacável. O patrulhamento ideológico é implacável nesse governo. Mas não é só no sistema prisional, não. Na polícia civil, na polícia militar, no bombeiro, em qualquer área do serviço público. Perseguiram aqui a Mônica, a Mônica, que é ligada à Steng, que é da área da FEMIG. Não tem uma área nesse governo que eles não perseguem. Então, de vez em quando, a gente ouve alguns se referirem ao governo tucano, também deixou de repassar. Eu também concordo, tanto é que eu sou autor de uma CPI em relação ao IPSM durante o governo de Eduardo Azeredo. Tem mais algum requerimento para votar? Eu só queria dar ciência. Eu só queria dar ciência. Eu vim para dar a cola e votamos todos os requerimentos. Se não tiver, eu peço licença para me ausentar. Eu queria submeter um requerimento à votação. Acabou de chegar aqui para a gente essa informação que eu julgo também muito grave. Eu acho que nós precisamos apurar isso aqui na Comissão de Segurança Pública se tratar de integrantes da Polícia Militar. Eu acho que é muito grave e compartilho com a Vossa Excelência. Tem meu apoio. Ok. Aí a Vossa Excelência, só para aprovar, eu vou atender. Perfeitamente. Eu vou passar, então, retorno à presidência, a Vossa Excelência, já que nós ainda contamos na terceira fase. Assuma a presidência e passa a palavra à Vossa Excelência. O requerimento, e o próprio deputado Cabo Júlio já fez a leitura e que entendeu ser grave, seja realizada a audiência pública dessa comissão e eu peço à consultora que venha subscrever, seja realizada da audiência pública desta comissão com o intuito de debater a falta de repasse do dinheiro para a caixa escolar para os colégios tiradentes da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais, considerando que os policiais e bombeiros militares têm seus filhos nessas escolas como forma até de não ser retaliados em razão da sua atividade, que essa é a principal premissa. devido ao recurso da merenda escolar não ter sido repassada a caixa escolar informamos que a partir do dia 21 de março de 2018, quarta-feira, não haverá merenda escolar. Os alunos deverão trazer o seu próprio lanche. Ou seja, falta merenda escolar para a escola pública do Colégio Tiradentes. Então, eu entendo que isso afeta decisivamente a vida dos nossos policiais e bombeiros militares. Afeta drasticamente porque o pai vai para as ruas e não tem como prestar um serviço sabendo que o filho dele sequer vai ter merenda escolar na unidade. Portanto, para tanto que seja realizada a audiência por mão dessa comissão convidando aí as autoridades da Polícia Militar e do Bombeiro Militar bem como os demais as demais associações de classe para que seja feito o debate. Esse é o requerimento que eu fiz a leitura. Bem, eu acabei de ler na verdade é um documento que foi afixado ou foi entregue assinado pelo capitão do Ilho de Montesclado. Eu estive lá essa semana inaugurando uma obra de uma emenda de 200 mil reais de minha autoria que foi justamente deputado João Leia e deputado Santo Rodrigues a cobertura do refeitório que os alunos almoçavam e lanchavam no sol. Agora eu consegui o recurso para o refeitório e sou surpreendido com essa informação de que a merenda está suspensa por falta de repasse. É um absurdo uma coisa dessa. Eu acho que tudo tem limite até ser apoiador tem um certo limite porque eu não consigo entender certas coisas. Por exemplo, eu vi outro dia um anúncio de uma ponte de 120 milhões de reais. Bacana, eu até acho que preciso ligar a comunidade X com a comunidade Y. Mas quando nós estamos no momento de recessão a gente tem que definir o que é prioridade. Eu não acho que construir uma ponte de 120 milhões é prioridade em detrimento da merenda dos alunos do colégio Tiradentes. E é por isso que eu estou aqui e queria fazer esse reparo. Em votação ao requerimento os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado o requerimento por unanimidade com o voto do deputado João Leite, o voto do deputado Sargento Rodrigues que é o autor do requerimento e o voto do deputado Cabo Júlio. Retorno à presidência ao deputado Sargento Rodrigues uma vez que não tenho mais nenhum requerimento para votar peço licença para me ausentar para atender um colega. Se houver emergencialmente algum requerimento dessa magnitude dessa gravidade viu deputado Vossas Excelências Vossas Excelências podem me acionar que eu retorno aqui para voltar se houver algum requerimento dessa gravidade. Deputado Cabo Júlio eu estou aqui apenas com o relatório da visita da creche que eu gostaria de fazer a leitura necessária. Eles não precisam de votação eles consideram por aprovado o relatório conforme o artigo 297B. Eu vou deixar de fazer o encaminhamento primeiro e retorno depois e passo a fazer a leitura em requerimento relatório de visita da Comissão de Segurança Pública local visitado Centro Infantil Sargento Marizete Cardoso da Mata em atendimento ao requerimento da Comissão de Segurança Pública 10.595 de 2017 considerando os termos do relatório já ser conhecido os termos da visita e a presença dos termos do artigo 297B do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. A presença passa a fazer a leitura na íntegra em atendimento ao requerimento da Comissão de 10.595 de 2017 do deputado Sargento Rodrigues e da Comissão de Segurança Pública visitou em 8 do ano de 2017 o Centro Infantil Sargento Marizete Cardoso da Mata em funcionamento da Academia da Polícia Militar em Belo Horizonte para conhecer o trabalho desenvolvido na instituição. Participado da visita dos deputados Sargento Rodrigues e Coronel Piscinini acompanhado do Sargento BM Alexandre Rodrigues Presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar da Capitão Aline Germânio de Souza Alonso presidente e do Sargento Geta Fernando de Souza vice-presidente do CISME do Centro Infantil Sargento Marizete de Bárbara Carolina de Souza representando os pais de Maísa Ramos professora de Mera Maria de Lima funcionária do Clube Oficiais e de Frederico Gonçalves Douto os deputados foram recebidos pelo Sargento Geta Fernando de Souza vice-presidente do Centro Infantil Sargento Marizete em uma das salas dos estabelecimentos na qual estavam reunidos alguns pais e funcionários da instituição os quais relataram emocionados a importância do trabalho desenvolvido pela entidade e o repúdio e a decisão de desalojá-lo o deputado Sargento Rodrigues destacou que a visita objetiva visita objetivável ofereceu apoio aos pais e aos funcionários do Centro Infantil e informar que a comissão está acompanhando e se empenhando para ajudar a resolver as dificuldades pelas quais estão passando o deputado frisou que conhece o empenho dos diretores e que sabe da história da importância da instituição ele informou que a creche infantil Sargento Manizete atende atualmente 48 crianças de 4 meses a 6 anos de idade que o contrário dos servidores públicos de outras instituições os policiais e bombeiros militares não possuem auxílio creche o que reforça a importância da manutenção da atividade do Centro Infantil Sargento Manizete o deputado informou que a ordem de despejo da instituição ocorreu após a conclusão de relatório de investigação preliminar instaurado no âmbito da Academia da Policidade que decidiu pelo fim das atividades do Centro Infantil Sargento Manizete em virtude da falta de documentação porém segundo ele os dirigentes da instituição já providenciaram a regularização dos documentos e no momento estão aguardando a sanção do título de utilidade pública estadual e a emissão da certidão negativa de débito CND a CND ainda não havia sido emitida devido a uma dívida de 300 mil reais referente ao INSS FGTS PIS que já foi renegociada e está sendo quitada pelos dirigentes do Centro Infantil por meio de empréstimo pessoal contudo mesmo com a renegociação da dívida a emissão da CND pode demorar assim segundo o parlamentar tendo em vista que a situação já foi regularizada não há mais motivo para o fechamento da instituição ainda de acordo com o deputado a ordem de despejo foi emitida pelo comandante-geral da Polícia Militar Coronel Herbert Figueiredo de Lourdes com a data final de 24 de outubro mas foi postegada para o final de dezembro após o recurso junto ao comandante-geral da Polícia Militar decisão que pode ser revertida a qualquer momento o deputado Coronel Piscinini defendeu a manutenção do estabelecimento afirmou que a união das entidades é importante para a luta da continuidade do Centro Infantil Sargento Manizetti isso alientou que a resolução do problema deve ser mais breve possível pois os pais pois os pais pela incerteza do futuro do estabelecimento o presidente Alexandre Rodrigues o presidente das Corbon colocou-se à disposição oferecendo a colaboração da rádio e do setor jurídico da associação além disso ressaltou que a associação fará um trabalho de sensibilização das autoridades na tentativa de manter as atividades do Centro Infantil Bárbara Carolina de Souza presidente dos pais representando os pais mãe de criança de um ano e nove meses que desde os onze meses frequenta a creche afirmou que fechar a instituição de ensino é regredir ela informou que com futuro incerto a creche já vem perdendo funcionários e alunos receosos de não ter onde trabalhar ou estudar no próximo ano além disso entregou um ofício ao presidente da comissão com pedido de intervenção da assembleia junto ao poder executivo informou o desespero dos pais e funcionários Maísa Ramos professora do Centro Infantil representando os funcionários trabalha há onze anos e diz que está muito emocionada que a manutenção da instituição é questão de coerência como que é ensinado às crianças nós crescemos aprendendo que é preciso respeitar o próximo ensinamos isso aos nossos filhos e aos nossos alunos não podemos ser desrespeitados e julgados na rua simplesmente por causa de uma ordem de uma pessoa no comando criticou Frederico Gonçalves Duta Alves de Paula pai de aluno diz que não entende o motivo da ordem de despejo e que não houve conversa com o responsável que emitiu essa ordem ele enfatizou que a escolinha há muitos há muitas ele enfatizou que a escolinha há muitas mas essa se destaca pela preocupação extrema com o desenvolvimento da criança e pelo amor com que cuidam delas Mera Maria Lima funcionária do clubes oficiais pediu ajuda pela manutenção da creche conclusão comissão de segurança por cumprir a finalidade da visita pois conheceu por meio de relatos de pais e funcionários o trabalho realizado pelo centro infantil sargento Marizete Cardoso da Mata o presidente da comissão destacou que em vez de ser fechado o ciso deveria ser replicado para outros batalhões da PMG e do corpo de bombeiros tendo em vista o excelente serviço prestado como desdobramento da visita o deputado informou sobre a realização de audiência pública na comissão para tratar dessa pauta com a presença de pais alunos e funcionários com o objetivo de reforçar a campanha pela manutenção da instituição e reafirmou o repúdio a ameaça de despejo importante registrar que na data da leitura desse relatório dessa comissão a sanção do título de utilidade pública estadual do ciso já havia ocorrido por meio da lei 22.723.2014 de 22.723 de 14 do ano de 2017 que declara utilidade pública o centro infantil sargento Marizete no município de Belo Horizonte o presidente se informa ainda deputado João Leite que após isso foi realizada uma nova audiência pública e anunciamos a decisão do Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em sede de eliminar ou desembargador emitiu a eliminar determinando o retorno da creche infantil sargento Marizete para as atividades inclusive já haviam sido despejados e despejados ao repio da lei eu sempre digo isso deputado João Leite e cada vez mais eu tenho certeza a administração pública é a maior violadora de direitos humanos dos próprios servidores da própria administração isso eu constato que há quase 20 anos exercendo mandatos o comando da polícia militar abriu um relatório de investigação preliminar relatório de investigação preliminar chamado RIP que no mundo jurídico não existe não existe essa peça jurídica e com base em um relatório de investigação preliminar fez o despejo da creche ao repio da lei eles deveriam ter ido ao judiciário para promover e não fizeram portanto deputado João Leite o judiciário fez a reparação determinou o retorno nós realizamos a audiência pública e enviamos cópias das notas taquigráficas para os ilustres embargadores e para o juiz a cor ou seja o juiz de primeira instância que recebeu essa essa ação judicial então queremos parabenizar aqui novamente a defensoria pública que foi grandiosa nesse aspecto e quero informar aqui aos nossos servidores administrativos do sistema prisional que vamos providenciar imediatamente a audiência pública para que vocês possam ser ouvidos deputado João Leite servidores perseguidos pelo governo do Fernando Pimentel e eu quero convidar eu quero convidar o cara de pau o cara de pau do senhor Carlos Calazans para comparecer essa audiência pública e eu quero ver que as bravas servidoras aqui dentro do plenarinho para poder falar das atrocidades que eles estavam cometendo com vocês porque aqui vocês vão ter vez e voz nessa comissão aqui vocês vão poder falar para as autoridades do sistema prisional e sócio-educativo tudo aquilo que vocês estão passando pelo fato de exercer um direito legítimo e legal de greve é direito legítimo e legal de greve exercer esse direito e ao passo deputado João Leite que o governo do PT o partido dos trabalhadores minas gerais tem deflagrado perseguições implacáveis a classe trabalhadora do serviço público minas gerais por não coadunarem por não compartilhar as ideias do PT do atual governo então nós vamos marcar vou sentar com a direção do SIN de Públicos vou sentar com a direção do SINDASP para que vocês possam estar aqui todos vocês esse plenarinho aqui vai ficar pequeno porque eu vou colocar os principais denunciantes aqui dentro não vai ficar por lá de fora não vai ficar aqui dentro juntamente com as autoridades que serão ouvidas por essa comissão então aguarde só eu sentar aqui com a assessoria da comissão e de gabinete para juntos deputado João Leite eu e vossa excelência puderam ouvir aqui e vamos convidar o cara de pau do Carlos Carazans para estar aqui com vocês vamos convidar o secretário de administração prisional o secretário de do centro da subsecretaria sócio-educativo vamos convidar o Ministério Público dos Direitos Humanos que não costuma vir aqui quando a denúncia é de violação de direitos humanos dos servidores só vem aqui quando os servidores são atacados são denunciados que são violadores de direitos humanos quando a vítima são servidores seja do sistema prisional ou do estado-educativo a representante do Ministério Público de Direitos Humanos não costuma vir não mas nós vamos convidar vamos convidar em tempo rápido com 15 dias de antecedência para não dizer que houve desculpa e vamos fazer valer a lei da prática do assédio moral e a lei do direito à greve então eu queria apenas tranquilizar vocês requerimento já está aprovado agora depende apenas da agenda do presidente da comissão dago deputado João Leite com a excelência desejo fazer uso da palavra presidência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e convidados do povo presente convoca os membros da próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado a todos presidência desconvoca desconvoca a reunião extraordinária das 11h30 e 15h30 previstas para a data de hoje está encerrado o nosso trabalho comissão 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 E aí